E por acaso eu E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara, mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem? Eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Porque se fechar o olho, vai pensar no original Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Porque se fechar o olho, vai pensar no original Que por acaso sou eu E que ele deixou a barra e começou a usar boné Só sai de camisa preta, anda de chinelo no pé E a corrente no pescoço é igualzinha que me deu Pra mim tá mais que na cara, mas ele não percebeu Tá parecendo alguém que eu conheço bem Quem? Eu Essa necessidade de encontrar o outro eu É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Porque se fechar o olho, vai pensar no original É prova de saudade que cê nunca me esqueceu Vai beijando de olho aberto a minha própria atual Porque se fechar o olho, vai pensar no original Que por acaso sou eu